A Yom Yom do dia 1 de Adar 2 O Ayom Yom de hoje, no seu texto original, nos traz mais uma vez instruções e detalhes técnicos sobre a liturgia, sobre passagens da reza e esses detalhes técnicos nós deixamos para cada um consultar, se tiver interesse, no livro original, na sua tradução e em substituição a isso, nós vamos, mais uma vez, nos remetemos aos acréscimos do Ayom Yom que também foram selecionados pelo nosso Rebbe, das cartas do Rebbe anterior e aqui ele nos traz de uma carta enviada para todos os Hassidim na qual o Rebbe anterior traça a diferença entre o sustento físico corpóreo e o sustento espiritual da alma seja da mesma forma que a pessoa se empenha, da mesma forma que a pessoa se preocupa com seu autossustento com a alimentação do seu corpo, com o sustento da sua casa, em termos físicos, materiais da mesma maneira, todo Yodi, toda pessoa também deve se preocupar com o sustento e alimentação da sua alma o seu sustento espiritual mas, na atitude em relação a ambos, existe uma diferença contrastante existe uma diferença acentuada assim nos fala o Rebbe anterior na sua carta em relação ao sustento do corpo ou seja, a parnaça, o sustento físico, material aquilo que nós ganhamos, literalmente, em termos de dinheiro para sustentar a casa, para sustentar a família, etc. para sustentar o nosso corpo, para nos alimentar em relação a parnaçata guf, em relação ao sustento corpóreo está escrito na Torá, um versículo em Deuteronômio que Deus, teu Deus, irá te abençoar em tudo o que você fizer e, nesse versículo, nós aprendemos algumas coisas muito importantes em primeiro lugar, que tudo, em última instância, depende da benção divina não basta apenas a pessoa ser genial e ser um empreendedor, fazer e realizar mas ele necessita, para obter o bom resultado final, ele necessita da benção divina e essa benção divina é isso que faz as coisas prevalecerem de modo satisfatório nos diz e nos promete a Torá que quando nós andarmos no caminho certo Deus, teu Deus, irá te abençoar em tudo o que você fizer ou seja, não importa qual tipo de atividade que a pessoa escolheu qual tipo de carreira que a pessoa optou em seguir qual tipo de trabalho se é na área do comércio, da indústria se ele é um profissional liberal em tudo o que você fizer como dizendo em toda e qualquer coisa que você fizer Deus irá te abençoar mas aqui existe uma ênfase no versículo que também é salientada pelos nossos sábios Deus irá te abençoar em tudo o que você fizer ou seja, você não pode ficar de braços cruzados apenas esperando as bênçãos divinas as bênçãos divinas virão mas você tem que preparar um recipiente dentro dos padrões naturais e convencionais para que a benção divina paire sobre esse recipiente esse recipiente, entre aspas, é o trabalho que você faz a loja que você abre enfim, a atividade que você desempenha daí então Deus irá te abençoar em tudo aquilo que você fizer você tem que fazer também mas quando você faz não se engane, não se equivoque não pense que você é a fonte do sucesso não atribua a si mesmo toda a sorte e a fortuna saiba que isso é proveniente da benção de Deus e de fato isso é escrito num outro versículo nos provérbios do rei Salomão é a benção de Deus que enriquece por isso nós vemos na prática também que existem pessoas que são dotadas de um QI mais qualificado pessoas que têm um preparo maior para a carreira para as atividades, etc mas não necessariamente elas são as pessoas mais bem sucedidas no final das contas é a benção de Deus que enriquece então aquelas pessoas que foram, se tornam merecedoras da benção divina são essas que são afortunadas são essas que enriquecem mas de qualquer forma o que nós vemos aqui desses versículos em relação ao sustento físico e material que na realidade a fonte das bençãos a fonte da fortuna a fonte do sucesso é a benção divina mas nós temos que criar o recipiente mas na realidade aquilo que cabe e compete a nós fazer é apenas o recipiente a grande fonte do sucesso a fonte da riqueza que a pessoa não se equivoque não é o seu preparo não é a sua carreira não é o seu negócio não é a sua loja não é a sua fábrica no fundo, na verdade a fonte do seu sucesso e fortuna é a benção divina apenas que Deus esse é o caminho que ele optou para conduzir o mundo de estar camuflado e ele ele queria que nós fizéssemos um recipiente mas na verdade tudo aquilo que às vezes a gente trabalha oito, dez horas por dia na verdade não passa do recipiente para obter e atrair o principal que é a benção divina isso se tratando do sustento físico e material porém diz o Rebbe o Rebbe anterior a Malparnassata Nefesh se tratando do alimento e do sustento da alma do sustento espiritual aqui já é diferente enquanto que no sustento material ele nos diz que é importante a pessoa estar consciente inclusive até para a pessoa não ficar tão imersa para a pessoa não afundar e não se afogar nas turbulências das preocupações materiais materialistas dos negócios saber que o negócio na verdade não passa de um recipiente você tem que criar o recipiente para captar as bênçãos mas isso não passa não precisa dar tanta ênfase não precisa ficar obcecado com o recipiente e fique mais preocupado em como atrair as bênçãos divinas isso no sustento material porém porém quando se trata do sustento espiritual para alimentar a alma daí as coisas já são diferentes aquilo que a pessoa faz não é um mero recipiente que a pessoa pode pode tratar só de maneira superficial sem dar tanta ênfase a isso ele nos fala não que se tratando do sustento espiritual saiba que esse sustento que alimenta a alma baba avodá yegiá veah haná merubá isso só chega a nós nós só conseguimos dar sustentação à alma só conseguimos obter o alimento espiritual através de muito trabalho através de muito esforço através de muito preparo um preparo intenso preparo espiritual somente quando a pessoa se empenha ou seja para obter o sustento espiritual a pessoa tem que se esforçar tem que se preparar tem que trabalhar em termos espirituais qual é o trabalho? bebirur vesicur colmida o trabalho de aprimoramento do caráter de auto aperfeiçoamento de forjar o seu caráter com boas virtudes etc refinando e purificando cada uma das suas emoções dos seus sentimentos que estejam num nível bom positivo e a serviço de Deus e não só os traços do caráter mas também junto com isso e obviamente em decorrência o levuxê e a nefesh também aprimorar e limpar as vestimentas da alma quais são as vestimentas da alma conforme explicado no Tânia ou seja para que a pessoa consiga obter o sustento espiritual para que a pessoa consiga produzir o alimento para a sua alma para isso diferente do sustento em geral as pessoas invertem tem uma inversão de valores as pessoas se tratando dos negócios materiais as pessoas emergem nisso e vão com tudo pisam fundo e se preocupam e ficam obcecadas etc quando na verdade o negócio em si não passa de um mero recipiente e o principal é a benção divina que paira sobre ele e a pessoa então deve se concentrar no principal que são as bençãos de Deus porém aqui ele nos diz no sustento espiritual aqui não existem atalhos e não existem mágicas ou fórmulas fórmulas ágeis não aqui é necessário empenho trabalho esforço preparo a pessoa tem que trabalhar sobre si mesma tem que aprimorar o seu caráter tem que trabalhar sobre as suas emoções tem que aprimorar as vestimentas da sua alma pensamento fala e ação e somente então através de todo esse empenho de todo esse trabalho e preparo apenas então ele vai merecer aquilo que está escrito no Midrash que o orvalho da Torá vai lhe dar vitalidade ou seja assim como aquilo que cai dos céus tem o orvalho tem a chuva também mas o orvalho é algo incessante chuva tem épocas que sim épocas que não orvalho é uma coisa contínua é incessante assim também existe o chamado uma linguagem metafórica dos nossos sábios o chamado orvalho da Torá ou seja isso representa também o fluxo espiritual o fluxo divino que vem de cima e que isso nos dá vida da vitalidade alma esse é o alimento da alma esse é o sustento espiritual da pessoa mas que a pessoa saiba esteja consciente e nos diz o Rebe que o sustento espiritual requer esforço empenho trabalho por parte da pessoa e somente assim se obtém os resultados operados o on o o o o o o